Olá queridos manos e manas de alma, sobreviventes, guerreiros, flores de lótus, espero que vocês todos estejam muito bem do outro lado. Esse mês é um mês especial, mês de maio, vigina, mas não é o mês da mãe, mas é o mês também de você, mãe de você mesmo, afinal somos órfãos. Nada mais justo do que a automaternagem, então será um mês muitíssimo especial onde você vai se automaternar, vou dar dicas aqui de automaternagem para você no decorrer desse mês, teremos lives especiais, convidados especiais, também vou dar dicas de educação parental para você que quer ser uma boa mãe, afinal é o mês das mães, mas para nós sobreviventes, já que somos órfãos, então é o mês de nós mesmos, porque nós temos, pelo menos se nossas mães não tiveram essa responsabilidade, nós como adultos que somos, temos que ter a responsabilidade de nos automaternar, então vou dar muitas dicas bacanas para vocês, e também como presente meu para você sobrevivente, tem um baita desconto aguardando você, tem um link do meu curso Como Superar Mães Narcisistas que ele tem um desconto, é só você pegar com a minha equipe, clica aqui no meu site www.comosuperarmasnarcisistas.com, vou deixar nos comentários e na descrição o primeiro link, clica lá no chat ou no botão do whatsapp e fala, eu quero o link com desconto que a Virgínia diz que está presenteando esse mês, porque o curso tem todas as ferramentas para você curar sua criança interior, para você vencer a procrastinação, a auto sabotagem, para você aceitar, né, se você tem uma mãe desfuncional, se você está aqui, já é, onde tem fumaça tem fogo, é bem provável que sua mãe não é narcisista, ela tenha algo que fez com que você chegasse aqui, sinal que tem feridas para serem tratadas, trabalhadas, e o curso é para te levar a cura emocional, é um programa completo com 143 aulas, gente, é mais de uma, duas, três temporadas aí de Netflix, é investimento na sua cura, por isso se dê esse presente, se automaterne, se dando esse presente, aproveitando esse link com desconto, que é por tempo limitado, então corre aqui, clica no link, se a equipe não responder, eu não sei qual dia da semana que você vai entrar, né, ou qual o horário, se a equipe não estiver disponível, no outro dia, cedinho, a minha equipe já vai entrar em contato com você e vai te passar o link, ok? Bem, vamos lá, esse vídeo, eu quero abordar algo muitíssimo importante para a gente dar a abertura aí para esse mês, que é a responsabilidade de se automaternar. Tem um texto do psicólogo Stephen A. Diamond, ele é PHD, eu acho que é assim que fala inglês, mas ele é PHD, ele é psicólogo PHD, e olha o que ele fala, o comportamento destrutivo assume várias formas, desde padrões sutis de auto-sabotagem e até hostilidade passiva-agressiva, né, olha aí o vídeo de ontem, sintomas autodestrutivos graves, né, como agressão a si mesmo, atos perversos consigo mesmo e com os outros, isso tudo, né, comumente, o comportamento destrutivo em adultos carrega a qualidade impetuosa e impulsiva de petulância infantil ou acessos de raivas narcisistas, isso não significa que a pessoa é narcisista e que você é narcisista, tá? Ou uma carência infantil, dependência e medo do abandono, que também tem uma aula exclusiva no curso como superamães narcisistas sobre o medo do abandono, ou uma irresponsabilidade e recusa raivosa de ser adulto. Você é infantil, você sofre com a imaturidade, e aí pode ter a síndrome do Peter Pan, querem que eu fale sobre a síndrome do Peter Pan? O Michael Jackson foi diagnosticado com a síndrome do Peter Pan, se vocês quiserem, eu posso comentar. Ou que os junguianos chamam de complexo de pur ou puela. A noção junguiana, a arquétipa do pur, a eternus puela, a eterna, masculino ou feminino, que significa a criança eterna. A pessoa é uma criança eternamente, na síndrome do Peter Pan. Para começar, a criança interior, ela é real, mas não, literalmente, né? Não tem um ser humano, uma criança morando dentro de você, mas a criança interior, ela é real. Não fisicamente, mas figurativamente ou metaforicamente. É uma metáfora a criança interior. Por que eu estou falando de criança interior? Porque eu vou falar da automaternagem, e não tem como falar de automaternagem sem falar da criança interior. É como complexos em geral, uma realidade psicológica ou fenomenológica extraordinariamente poderosa. Por que que é poderosa? Porque mexe com tudo isso que eu falei anteriormente. Autossabotagem, procrastinação, fúria, raiva reprimida, violência contra si mesmo. Na verdade, a maioria dos transtornos mentais e padrões de comportamento destrutivos são, como o Freud primeiro sugeriu, mais ou menos relacionados a essa parte inconsciente de nós mesmos. Todos nós já fomos crianças e ainda temos aquela criança habitando dentro de nós, de forma de metáfora, né? Não porque existe realmente uma criança dentro de nós. Mas a maioria dos adultos não tem consciência disso. E essa falta de relacionamento consciente com a nossa própria criança interior é precisamente de onde vem tantas dificuldades comportamentais, emocionais e de relacionamentos. Tá aí a importância de você se automaternar. Tem que entrar em conexão com essa criança. O fato é que a maioria dos chamados adultos não são adultos de verdade. Todos nós envelhecemos. Qualquer pessoa com um pouco de sorte pode fazer isso, né? Qualquer um pode envelhecer com sorte se não partir antes, né? Mas psicologicamente falando, a responsabilidade de se amar e automaternar ou amar a sua própria criança interior é extremamente importante. Para a maioria dos adultos isso nunca acontece. Em vez disso, sua criança interior foi negada, né? Negligenciada, desacreditada, abandonada ou rejeitada. A sociedade nos diz para crescer, deixando de lado as coisas infantis, para nos tornarmos adultos. Fomos ensinados que nossa criança interior, representando nossa capacidade infantil de inocência, admiração, alegria, sensibilidade, brincadeira, deve ser sufocada. Você tem que crescer, você tem que amadurecer, né? E aí a gente acaba matando essa criança, né? Ou o autor diz, colocando em quarentena, né? Essa criança colocando lá no quartinho, no escuro. Ou simplesmente a gente mata. Essa criança, ela é morta. A criança interior compreende e potencializa as qualidades positivas, mágoas, traumas, medos, raivas na infância. Os adultos estão convencidos que superaram, deixaram essa criança e toda essa bagagem emocional dessa criança interior para trás com sucesso. Então, crescemos achando que, ah, tá tudo superado, os traumas, já superei, olha, tô vivo, né? Tô vivo até hoje. Isso que importa. Mas e a bagagem que essa criança interior carregou esse tempo todo? E ainda carrega, mesmo que sufocada. Mas isso está longe de ser verdade, que nós estamos já com tudo sanado, tá tudo certo e tá tudo curado. Na verdade, esses chamados adultos ou adultos estão inconscientemente sendo constantemente influenciados ou secretamente, olha isso, secretamente controlados por essa criança interior inconsciente. Como que essa criança interior, ela controla? Quando você tem acesso de raiva, quando, por exemplo, você perde a paciência quando tem uma criança dentro do avião, dentro do ônibus, na fila. Quando você faz beicinho e birrinha, quando alguém não lhe dá atenção que você acha que precisa receber. Quando você é contrariado, você faz birra. Olha como pode aparecer essa criança aí dentro de você, te controlando, sem você perceber porque é inconsciente. Para muitos, não é um adulto dirigindo suas vidas, mas sim uma criança interior emocionalmente ferida, habitando em um corpo adulto. Será que a sua criança interior está habitando dentro do seu corpo adulto e está ferida? Vou falar sobre essas questões também com vocês, dessas feridas. Já fiz aqui as cinco feridas emocionais da criança. Vou deixar aqui nos comentários, tem uma playlist com essas cinco feridas. Eu vou deixar aqui nos comentários para você assistir, mas volto a falar sobre as feridas também. Uma criança de cinco anos correndo em um quadro de quarenta anos é um menino ou menina amagoado, zangado, amedrontado, que toma as decisões, porém essas decisões não são adultas. Por quê? É essa criança interior que talvez está ferida, machucada, destroçada, está fazendo birra e aí você toma decisões de forma birrenta e não sabe por quê. Está sendo controlado por essa criança interior. Então, olha a importância da automaternagem. Esse trecho aqui, gente, está no livro Psicoterapia para a Alma. Trinta é igual a três segredos essenciais para a autocura emocional e espiritual do psicólogo Stephen A. Diamond. Então, só tem na versão inglesa, não tem em português. Então, esse trecho explica, né, por A mais B, a importância da automaternagem. É muito importante. Então, não perca nenhum vídeo esse mês onde eu vou falar sobre a criança interior e a automaternagem. Não deixe de lado. Tem uma aluna muito especial que a gente bateu um papo no meu curso. Tem um botão que você clica para falar comigo. E aí ela falou, Virginia, eu já assisto seu canal há muito tempo. E só depois que alguém me disse da importância da criança interior que eu realmente decidi fazer o curso por conta da cura da criança interior. É algo muito importante, gente. Não podemos deixar de lado essa figura tão importante que é a nossa criança interior. E essa criança interior precisa ser automaternada. Então, esse mês você vai, ó, cuidar de você. Vai ser o mês das mães o seu mês. E se você vai ser mãe de você mesmo, no final do mês, ó, prometo pra você. Você nem vai sentir falta de ter uma mãe porque a sua mãe deveria ter cuidado de você quando você era criança. Agora você é adulto. Você não precisa mais dela. Você vai ficar no final do mês tão satisfeito com a sua automaternagem que você vai falar assim, ah, agora já é tarde demais. Não preciso mais. Estou feliz com a minha automaternagem. Tá bom? Então, não perca os vídeos. Ativa o sininho para que você não perca nenhum vídeo sobre a automaternagem. E aproveita esse descontão pra você clicando no link www.comosuperarmasarcesistas.com. O link vai ficar aqui. Pede à equipe no chat o link com desconto especial do mês da automaternagem. Mês, ó, do amor próprio. É o mês que você vai, ó, se pegar no colo e cuidar dessas feridas. Não adianta vir aqui e falar, ai, Virgínia, ai, eu sofro. Como tá doendo? Se você não faz nada pra se curar. Não é mesmo? Tem que ter ação, né? A murmuração é diferente de desabafo. Né? Você tá desabafando é uma coisa. Agora, você ficar reclamando da mesma coisa sem ação, aí vira murmuração. Por isso, ó, vamos colocar as, ó, vamos arregaçar as mangas, hã, esse mês. E vamos, ó, nos amar. Porque é isso que vai auxiliar nesse processo de cura. Então, não perca essa oportunidade. Lembra de ativar o sininho, tá bom? Beijo no seu coração. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de me seguir no Instagram das aulas gratuitas que estão aqui na descrição. E também tô lá no TikTok. Aproveita pra me seguir, tá bom? Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.